Salve, salve, rapaziada! Aqui quem fala é o Geekwest Games com mais um vídeo de PES 2019. Bom, irmãos, não esquece de se inscrever no canal e também deixar o seu like, que é muito importante para a continuação da série. E também o meu Instagram está na descrição, assim, para quem curte um rap. Os dois links estão na descrição. Olha aí, rapaziada, vamos que vamos aí nas contratações. Bom, como muitas pessoas me pedindo para fazer algumas contratações, eu peguei algumas dicas do pessoal. E o Arrascaeta estava dentro dessas dicas. E eu vou tentar contratá-lo e também vou tentar contratar mais um jogador. Bom, agora é a minha vez da dica. Então, rapaziada, é sempre bom, antes de começar a janela, você já fazer proposta para pelo menos dois ou três jogadores. Para aí você já ter um acordo com ele, certo? Perto da janela, eu digo, né? De julho, essas coisas assim. Bom, você está vendo a dificuldade aqui que é contratar o Arrascaeta, né? Portanto, a gente vai dar o Guerreiro também como moeda de troca. Assim como o Vinícius Júnior também, eu tenho certeza absoluta que vão vir propostas para ele. E o Guerreiro e o Vinícius Júnior já vão sair no meio da temporada, certo? Portanto, aqui, velho, a gente vai mexer aqui na taxa. Para aumentar as chances de contratação do Arrascaeta. E depois já vão-se embora para a próxima contratação. Bom, foi dada a proposta. Vejamos, Palmeiras. E vamos atrás de mais um meia aí conhecido pela rapaziada Lucas Lima. Vamos tentar contratar, vamos melhorar o nosso meio de campo. Porque o Coelhar, é Coelhar, Coelhar. Eu não gosto dele, não gosto do jeito do jogo dele. E é isso aí, rapaziada. Vamos aí, vamos trocar a escalação aqui. Vamos para o primeiro jogo aqui do vídeo, Campeonato Brasileiro. Já tem uma escalação salva, um 4-3-3. Bom, vamos ver aqui quem está no banco de reservas. Bom, acho que está correto. Vamos sim, bora para o jogo. Olha aí, rapaziada. Flamengo e Vitória. Vamos que vamos aí. Nosso time é muito, muito, muito melhor do que o Vitória. Portanto, a gente tem que ganhar, cara. A gente tem que ganhar. E vocês, rapaziada, aí, ó. Pegamos. Lucas Paquetá na batida. Vocês, rapaziada, compartilhem com seus parças o vídeo também. Vamos, vamos. Trabalhando a bola. Lucas Paquetá. O Paquetá é bom. É um muito bom jogador. Focou. Um, dois. Overview. Para fazer moletom. Nossa, que defesa, cara. Que defesa. Que defesa. Vamos. La pelota. Vamos trabalhar a bola. Trabalha, trabalha. Isso. Vamos. Cadê meu jogador? Isso. Um, dois. Vixe. Caramba. Que isso. Que pressão, velho. Vai, 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 vai. Bom, rapaziada, fim de primeiro tempo, velho. Só deu nós. Não é possível que o Vitória vai conseguir segurar essa pressão. Não é possível. Vamos embora. Ai, ai. Quase, velho. Quase. Passada. Vamos. Tocou para o dentro. Devolveu o Diego na batida. Que golaço. Tá na rede. Diego aí sim, mano. Puxa vida, velho. Vitória se... Os times que vem no Maracanã, eles só se defendem. Olha que bela jogada, mano. Toquei para dentro. Toquei de novo. Diego, um golaço, velho. Só na tirada. Não, não, mano. Ai. Puts. Eu não acredito nisso, velho. Não estou acreditando que eu tomei esse gol, velho. Mano, vou pôr o time inteiro para frente. Rapaziada, para quem não sabe, é... Para você colocar o time inteiro para frente, é só você apertar três vezes a seta. Vamos. Vamos, Flamengo. Toque de bola. Vamos que eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito. Tocou. Gabriel Jesus não bateu. Nossa. Gol. Gol. Puta que pi... Puta que pi... Caramba, mano. Velho, que sufoco, mano. Jogada. Que bela jogada, hein? Triangulação, a bola... Puta merda. Bateu na trave e na volta, gol, mano. Bela triangulação, aí. Nossa, velho, que sufoco. Acabou, acabou. Ela ganha até GP. Ufa, mano. Bom. Fiz de jogo. 2x1. 2x1, Flamengo. Boa, boa. Gabriel Jesus. Boa. Aí sim, mano. Bom. Vamos aí ficar com a classificação e já vamos para o próximo jogo. Bom, rapaziada, olha aí. Vamos para o segundo jogo do Campeonato Brasileiro, Flamengo Esporte. Simbora, velho. Vamos, 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 vamos que vamos, velho. Já conseguimos a primeira vitória. E vamos em busca da segunda, velho. Aí, velho, cadê? Cadê o meu time? Cadê o meu time? Vamos, vamos para cima dos caras, mano. Cortei. Eu estou deixando o mesmo time, rapaziada, para ter uma base até o meio do ano. Vai, vai, fio. Tocou. Gabriel Jesus na batida. Nossa, mano. Esse jogo está mais difícil do que o primeiro. Bem mais difícil. Vamos. Cruzamento. Ninguém sobe. Vamos, 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 gente. Esguro. Bom fim de primeiro tempo, velho. Não aconteceu nada no primeiro tempo. Rapaz do céu, velho. Esses times, eles viram a retranca, velho, jogar no Maracanã. Porque fica complicado. E começaram aos 45 minutos finais. Fica complicado, velho. A retranca muito forte. Vamos, vamos. Ok, vamos para o contra-ataque. Vamos para o contra-ataque. E tocou a bola ali de novo no fundo. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, moleque. Vamos fazer, Gabriel Jesus. Ai, meu. Vamos. Mano, tocou. Ô, louco, Juiz. Oxi. Bom, rapaz, é também outra dica que eu dou para vocês, velho. Se você tem um time ofensivo, mano, joga ele para frente, velho. Põe só um volante, dois meias e três atacantes. Vai para cima, mano. Mas você tem que ter um time bom, né? O time do Flamengo é muito bom aqui para jogar no... Na América do Sonho, ainda mais com o Gabriel Jesus. E se vir um rascaeto, o Lucas não vai ficar excelente. Diego, na cobrança, batida. Não acredito. Meu Deus, velho. Ele já é muito caro, hein? Vamos. Um, dois. E um, 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 um. Caramba, mano. Ai, caramba, tá difícil, velho. Peguei. Vamos, mano, fazer esse gol. Olha o Flamengo com a bola. Um, dois. Boa, moleque. Diego, no cruzamento, na batida. Gol! Ufa, ufa, ufa. Que desgrila, velho. Que sufoco. Por isso que eu preciso contratar os novos mesmo. Não dá, mano. É muito sufoco, velho. Olha isso, mano. Que sufoco fazer gols 86, mano. Bela jogada do Diego, mano. Ufa, velho. Mas é isso, né, mano? Um a zero. Que sufoco, mano. Acabou, Juiz. Acabou, Juiz. Olha o cara passando sozinho. Meu Deus do céu. Não, não, não. Tira, tira. Ufa, tá bom. Bom, rapaziada. Fim de jogo aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e também deixar o seu like, irmãos. Mais uma vitória. E aí, mano. Vamos ficar com a classificação. E no vídeo seguinte, no próximo vídeo, vou mostrar pra vocês como evoluir rápido para rumo ao estrelato. Então, fiquem atentos, irmãos. É isso aí. Um abraço. Fiquem com a classificação. Falou. Fiquem com a classificação.